Fala, duelistas! Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que, como vocês viram pela thumbnail, sim. E o negócio é grande, rapaz. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre. Eu comprei um disco de duelo. Eu vou virar um duelista de verdade agora. Enfim, eu comprei um disco de duelo no Mercado Livre. Ele veio pelos Correios. Diga-se de passagem, o Correios teve um baita carinho com a minha comida. Cuidado, que é que tem, beleza? Eu lá paguei, mas não sei o que eu paguei com a minha vida. Mas é isso, nós vamos abrir isso aqui. É usado, tá? Eu comprei de segunda mão de um menino no Mercado Livre que, pelo que ele falava, ele fazia cosplay de um guio. E eu comprei o disco de duelo dele. Vamos ver como é que tá e vocês vão ver qual geração eu comprei. Mas aposta aí, coloca nos comentários aí. Ah, eu acho que ele não comprou o do DM, do GX, do 5G, do Zexo, do Arkville, do Vrains ou... Nossa, eu consegui falar todos os nomes na ordem, eu acho. Enfim, já que tá tudo rasgado, vamos começar aqui, né? Mas antes de começar, deixa o like, você tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece também de compartilhar com seus amigos. Você fala, ah, é só o que o idiota do Renan comprou, é, rapaz. É, é, é. E essa caixa já tá aqui em casa há muito tempo parada. Acho que eu comprei ela há umas três semanas daqui parada. Eu não abri ainda, porque eu não tive tempo de gravar. Esse é o problema de quando você compra coisas para o YouTube, né, pra fazer vídeo. E você não tem tempo pra, 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 pra... Gravar na hora, né? Então, às vezes, fica a casa empolhada. O negócio foi três semanas empolhada. Deixa eu tirar esse papel, essa caixa aqui. Você comprou ovo, Renan? Oi? É a caixa de ovo? Eu tô gravando no final de semana da Páscoa. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas no final de semana da Páscoa. Hoje é o quê? Hoje é chateira santa, né? Isso. A gente tá gravando. Isso aqui tá comigo desde... Desde o começo de março comigo. Então tá muito mais do que três semanas comigo. Cara, eu vou picar em pé. Vou ter a coisa aqui só pra ver, mas é muito grande. Não é um unboxing normal, né? Uma caixa dentro de uma caixa. Cara, sabe o que o cara mandou só ovo? Cara, tem papel aqui. O que que você tem nesse papel aqui? Olha só, rapaz. Tem... Cara, eu tô me estudando aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Mas na verdade eu acho que tem... Ah, ele botou pra... Ah, caraca. Veio a caixa original do agulho. Você aí que apostou então nos comentários de qual disco de duelo eu comprei. Eu vou tirar aqui a caixa. É o do GX. Por que o do GX? Porque é o que tinha na internet. E é... Esse cara é mais barato também. Que o negócio pode ter a mão em cara. Tá, esse botou isso aqui só como se fosse tipo isopor, né? Mas sei lá. O cara mora e não tem isopor. Só ovo. Aí agora dá pra fazer. O unboxing legal. É uma caixa... Enfim, é um negócio de segunda mão. A caixa tá um pouquinho surrada, mas tipo, já tá muito pior. Até porque eu vou ter a nível de... Mas acho que não vai precisar. E vamos abrir isso, né? Eu acho que ele tem pilha, cara. E você consegue fazer até barulhinho com ele. O que tá escrito aqui? Academy Duel Disc. Special Sets. Control the map. Tá o disco de duelo aqui. Levemente surrado. Vamos lá. Tá aqui. Veio isso aqui. Eu não sei o que é. Será que era pra ter algo aqui? Ou isso aqui encaixa em algum lugar? Não sei se essa é a embalagem. Acho que isso aqui, talvez. Eu não sei. Eu espero não ter. Me ferrado. Tem verso? A caixa aqui deve ser um verso. Não, a verso é branca. Beleza, né? Não tem imagem aqui, né? O disco de duelo tá aqui. Tá aqui. A gente comprou o disco. Meio o disco. Vamos ver aqui. A gente pode chegar perto. Tá? Pode chegar perto. Porque antes de eu botar no braço. Vamos ver. Porque ele balança um pouco aqui. Será que dá pra botar as cartinhas aqui? Eu vou testar. Isso aqui puxa. Ah, ele puxa todo assim. Legal. Vamos terminar de puxar aqui. O louco. Dá pra botar um deck aqui. E tem uma prensa aqui, hein, cara? Se isso aqui pressiona, é porque dá pra botar o baralho com as cartas aqui, velho. Que agora ficou batando pelo guardado mesmo. Tem até uma traça aqui. Ai, que monte de nojo. Isso é o problema de comprar coisa usada, né? E tu fica meio... É que também não vende isso novo, né, gente? Do GX, assim, é difícil. Se vender novo, também vai ser uma nota. Isso aqui, provavelmente, deve ser a proteção do seu braço, né? O disco de duelo fica no braço esquerdo, por motivos, ó. Isso aqui é só pro plástico, talvez não, pressionar o seu braço. Aí fica assim. Isso aqui é assim. Tá, deixa eu compactar aqui. O braço tem que atrair, né? Não sei, esse negócio foi feito pra criança. Se bem que era um cara duplo que fazia o cosplay, né? Agora que eu me liguei, que isso aqui pode não ser o original daqui, né, sabe? Ele pode ter feito só pra... Não machucar ele. É, provavelmente acho que é isso mesmo. Aí, isso aqui passa aqui dentro. Passa aqui dentro. Você coloca isso assim, não. Isso aqui vai fechar assim, velho. Nossa. Deve ter alguém que sacou isso de cara já aí no vídeo. Tá assim, meu Deus do céu, como o Renan é burro? Acontece. Burrice. Ou isso aqui também sai daqui. Até sai, mas eu teria que futucar bastante pra tirar isso daqui daqui. O que eu vou fazer aqui agora? Estou tentando entender como é que isso aqui prende. Isso aqui prende assim. Cara, que coisa esquisita isso aqui, velho. Você deve ter que colocar o braço aqui no... É, eu acho que é isso mesmo, né? Acho que isso aqui vai passar aqui assim. Passou um. Ele vai prender nele mesmo ali, né? Coisa esquisita, coisa... Vai ficar meio mole, né? No anime o negócio era meio firme, né? Vamos lá e... Tem que colocar o braço aí. É, vamos ver se meu braço entra aqui, né? É porque o próprio bagulho no pano aqui zoa. Eu vou fazer sem o pano. Que o pano ele fica colando. Isso aqui acho que é nítida. Não. Eu não sei. Porque isso aqui pode ser um negócio feito em casa, como pode ser um negócio padrão Konami também. Todo dia tem uma merda. Tá, isso aqui vai encaixar aqui assim, né? Só que tá vendo? Isso aqui vai... Aí tu coloca pra cá. Aí depois, isso aqui tem que fazer assim. É esquisito isso aqui. Será que não prende aqui não? Tá tudo coisa. Ele devia prender aí. Não, não. Porque o negócio tá aqui, tá vendo? Cara, meu braço também eu acho que é um pouco grande pra isso. Vamos partir pra outro lado aqui. Desce isso aqui pra lá. Já perdeu um tempão nisso aqui. Vamos ver aqui. A gente aqui abre, né? O disco de duelo. Inclusive tem um field zone aqui. Igualzinho no anime, cara. Que legal. E acho que isso aqui faria barulho. Tem uns botão bruto aqui. Parece uma calculadora. Acho que é uma calculadora velha. Eu posso, de repente, ver se cabe pilha aqui em algum lugar. Eu acho que aqui, talvez, caiba pilha. Só que tá parafusado. A gente não achou o negócio, mas... A ponta de um canivete. Tem, cara. Oi? Um canivete acho que tem. Essa chazinha. Tem, mas é... É meio bosta. Eu queria por isso ir mais rápido na base da faca. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E abriu. Abriu. E, cara, são três baterias. Eu não sei se eu tenho essas baterias. Onde eu posso ter essas baterias aqui em casa? Bem, agora eu tô continuando a gravação alguns dias depois. A gente tava terça-feira ou quarta-feira, não sei o que dia hoje. Consegui as baterias pra pôr aqui no disco de duelo e ver como ele funciona. E eu esqueci que a tampa dele é aquela tampa tipo de brinquedo de criança que eles colocam a parafusar. E agora eu tenho que desparafusar isso aqui, né? Cadê? É assim que a gente parafusa as coisas no canivete. Por quê? Porque eu não tenho chave aqui, não tenho canivete. E vamos lá. Falando que são três bilhinhas dessas. Vamos ver se o vídeo acaba hoje, mas a gente vai ter que ter mais uma parte. E, tecnicamente, essas bilhinhas, elas têm algum padrão aqui, né? Tô tentando tirar a bilha do único negócio que não tem no fundo. Tá brincando comigo? Não. Eu quero ver se funciona. Se não funcionar, tudo bem. Eu comprei na expectativa de que fosse uma coisa mais estética só. Eu não lembro se no almoço falava que funcionasse. Talvez não funcionasse, porque isso era o mais barato do mercado livre. Cara, por que eles não... Será que os caras que inventaram isso não conheciam a pilha? Tipo, é tão mais prático botar uma pilha nisso. Tá, eu botei aqui o contato. Mesmo não tendo tampado, o correto é fazer algum barulho aqui. O negócio não tá dando cor. Será que tem que tampar? Eu acho que já era, né? Não era pra funcionar. Bem que parece que cabe até mais uma pilha dessa aqui. Vamos colocar isso aqui só pro desencaro de função. Mas acho que não vai mudar nunca. Vai daqui, bagulho bizonho. Faz satanás. E foi. Mas não faz os barulhos, né? Opa, peraí, peraí, peraí. Tem um botão aqui. Ah, moleque! Ah, e eu aprendi uma coisa muito importante também. No vídeo anterior, que é o mesmo vídeo, só que eu gravei dois vezes em dias diferentes. Eu aprendi como é que se usa isso aqui. Esse negócio aqui é esquisito. Mas assim, tem que testar na pontinha. Aí tu vai enfiar o braço pra ficar quieto. Porque eu sou doelista agora. Só que esse negócio é pra criança, cara. O negócio não cabe no meu braço. Oi, agora eu sou doelista. Tem uma outra opção aqui também. Eu não sei qual é. O negócio não fica pra atar. Eu acho que eu deveria. O último aqui é bravo que não prende direito. Se ele até prende legal. Ok. Ficou assim. Vou ler na outra opção. Vamos ver qual é a diferença. Ah, eu só acende. Ah, tá. Eu aqui troco, mudo os pontos de vida, né? Na primeira opção, ele acende embaixo também. É só isso que o sacouro faz. Aí tem que esticar aqui. Não sei se mudou alguma coisa na configuração. Quando vai esticar. Porque eu sou um doelista, rapaz. Falta as cartas. E eu tenho as cartas aqui. Eu peguei meu baralho aqui no Speed Goal. Eu tô muito em Yu-Gi-Oh! Eu tô muito em Yu-Gi-Oh! É verdade. Eu tô vendo que as cartas cabem aqui. O negócio não fica legal no meu braço. Eu não tô com o braço. Isso aqui é pra... Quando o Adam tiver uns seis anos, vai caber ele. Muito bem. As cartas cabem aqui. Vou botar um bicho maneiro. Não é que eu tenho bicho maneiro. Ah, eu tenho um deck de Dragon Branco. Deixa eu botar um Dragon Branco aqui. Dá pra invocar. O Dragon Branco cabe aqui. Não tem que levantar essa parada aí? Não. Olha só. Acaba o Dragon Branco, rapaz. Caraca. E o deck fica preso aqui, certinho? Eu sou um aqui. O meu deck de monossal, o deck de Dragon Branco. É, ele não sei se fica acabando com esses livros aqui. Olha. DORO! Eu ativo a porta de invocar o Dragões. Eu tenho uma carta na minha mão. Fala, eu vou comprar tudo aqui, rapaz. Olha, outra porta. Prefiro não comentar. É isso aí. Eu peguei o Kaiba Men, mano. É sinistro. Eu invoco o Kaiba Men. Vixe que esse Dragon Branco... Caixa aqui, parceiro. O que ele tá fazendo com a flauta? Eu não sei. É o Ficomba. Só faltou fazer barulho. Até o cemitério aqui, ó. Gastei a flauta. Botar as cartas aqui, ó. Caraca, o bagulho é bravo. Vou só duelar assim agora. Muito duro, de verdade. Mas é isso. Esse é o brinquedo que eu comprei. Velho. É um brinquedo, né? Vamos ser sinceros. É um brinquedo. Esse aqui, né? A gente usa esse comitê de colecionador hoje em dia porque a gente não tem mais o que fazer. Ah, legal. Cara, eu gostei. Vai ficar assim. Vai ficar desmontado no fundo do cenário. Não vou fazer muita coisa com ele, mas é divertido. E aperta pra desgraça o bra... Ah, vou gostar do braço. Esse aqui não é pra gente do meu tamanho. Tem que ter um braço fininho. Eu não... Nossa, não tenho um bração, né? Óbviamente não tenho bração. Não sou nenhum bambam. Ou aquele maluco lá daquela banda lá dos anos do Rio de Janeiro que eu esqueci o nome. O que é? Como é que eu fico o braço? O que é? Tudo aqui, ó. O que é? Todo marcado, velho. Mas é isso então, meus amigos. Esse aqui é o nosso disco de duelo do GX que eu comprei no Mercado Livre. Ele deve ficar assim... Eu vou queimar cartão... Não, vou queimar velho campo aqui. Eu esqueci. Ele deve ficar no fundo do cenário guardado e tal. Guardado não, né? Enfeitando o cenário para o futuro. Essa é a minha maior intenção. E o que é isso que a bateria dele funciona? Eu vou tirar a bateria. Eu pensei que poderia fazer algum barulhinho, mas não faz. Na verdade, os pontos de vida só estão ao contrário aqui, ó. Vou tirar os pontos de vida. Ao contrário que fica. Aí, ó. 9 mil pontos de vida. 8 mil pontos de vida. Oh, não. Eu tô bem andando. Eu fiquei com 6 mil pontos de vida. Mas é isso então, meus amigos. Coloca aí embaixo o que você achou da minha aquisição inútil aí embaixo. Porque você vai voltar rindo aí atrás. E é isso. Eu só quero contar com o seu like para eu poder pagar isso aqui, tá? Manta para os seus amigos também para me ajudar a pagar essa merda. E não esquece de compartilhar aí nos grupos aí e tudo mais. E por isso que você tá inscrito aqui no canal. É vídeo todo dia, às 10 horas da manhã. E tem mais duas opções de vídeo aqui do lado. Eu não botei a mesa hoje. Eu não arrumei o quarto. Então tá bagunçado. A gente tava mais bagunçado. Já tem aquela patinada. Sabe como é que tá? Sabe como é que é? Mas é isso então. Valeu. Tamo junto.